Música Ok? Ok Ok Serve Done Good And There you go Serve Serve Done Tight Tight Salute Salute But And 5 You You Your Vamos lá, vamos lá. Então, passo a passo. Passo a passo. E aí, tight. Straight. Ok. Dávam. Agora, a partir do corpo como é? Jovem ensal. Tchau. Saúde, Tchau. Jai Ilhe Sandojo Você sabe como se realiza? Dá para ficar assim. Estamos,, capitalism, polha, passe neighborhoods, سبvaอ aí Jai Ilha Sandojo Valeu, егat Cassandra know Como se announcement são Jai Ilha Sandojo Agora Abra Grael wandu Instagram Jai Ilha Sandojo Good! Good! Meal sump! Good! Sump! Good! Sambil, silhou delia, silhou! Cut! Jair sump! Good! Down!